Oi mozada, tudo bom com vocês? Ai gente do céu, eu espero que esteja bom com vocês E eu espero que continue bom comigo Porque hoje, hoje fubá do céu Eu vim aqui pra experimentar o miojo do satanás É você satanás Diz que esse miojo aqui é apimentado, apimentado, apimentado Que faz pular pra cima fubá Tem até um desenho aqui ó, que é sabor de frango dos pino fogo Queima ou não queima? Queima! Eu espero que quem mandou isso aqui tenha apimentado Porque coração não tem mais Antes que vocês perguntem Ai fubá, cadê a mãe? A mãe não ia experimentar? Gente, eu não tenho coragem de colocar a mãe pra comer pimenta aqui no vídeo Só pra ganhar visualização Eu não sei o quanto que é apimentado isso daqui Então vamos fazer assim Enquanto for uma brincadeira mais suave Daí eu chamo a mãe Mas pra comer pimenta eu não tenho coragem de fazer isso pra mãe Eu fui ler a reportagem e tava falando Que esse miojo aqui é um dos miojos mais apimentado do mundo Quer dizer, coitado da mãe né gente? É verdade Deixa eu pegar água aqui Que tá dizendo que é pra ir esquentando uma água ali primeiro Vou colocar pra ir esquentando enquanto eu vou contando pra vocês Esse aqui é um miojo que sapeca a língua Incendeia a boca Queima a tripa Cozinha os buchos E assa a verme Eu só não vou contar o que ele faz em outras partes do corpo Porque esse aqui é um canal de família É sim É um canal louco de família Então eu não posso falar essas coisas Mas eu tô até vendo amanhã na hora de sair esse miojo Jesus Gente, eu não vou continuar Então se inscreva no canal Vou ficar tão feliz de se inscrever Eu tô aqui queimando a minha áurea Eu acho que é perigoso eu comer esse miojo A minha alma ir pra praia se refrescar de noite Eu sonho a noite inteira que eu sou uma piranha do mar Quem tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito é clandestino Não faz um negócio desse Quem já se inscreveu aperte o joinha pro YouTube mostrar esse vídeo pra mais gente Pra ver meu sofrimento Aperte o sininho também, fubá Pro YouTube avisar você que tem mais vídeo aqui no canal Vamos comer esse miojo agora, querida Nem que pegue fogo em tudo Bom, vamos abrir ele aqui, fubá Ver o que que tem dentro Bom, cheiro de pimenta ele não tem, fubá Nossa, mas que miojo grosso Olha só a grossura disso Esse aqui alimenta, gente E dentro, fubá, deixa eu ver o que que tem Nossa senhora, tem dois sachês É um sachê não sei do que E outro não faço ideia Mas eu sei que é de pôr aqui tudo no macarrão também Diz que esse miojo aqui você tem que guardar em lugar fechado Porque se a galinha comer Ela já bota ovo cozido Se o gato comer, ele trepa no teado E grita três dias e três noites a fio Com dor na boca Se uma cadela comer isso daqui, ela gospe fogo Você pode vender no mercado livre como se fosse dragão Dragão que lá te grita porque é bilingue Bom, a água tá fervida aqui, fubá Tá mais quente que a piscina do satanás Vamos colocar aqui o miojo então Nossa, chegou a ferver a coisa Vou voltar no fogo aqui Tá falando que é pra ferver durante uns cinco minutos mais ou menos Enquanto isso eu vou contar uma história pra vocês Senta que lá vem a história Uma vez, fubá, eu fui trabalhar em São Paulo Num lugar que chamava Braz Eu fiquei no hotel, um hotel finíssimo que a empresa pagou pra mim Eu me senti a Isadora Regina, querido Dormi com o ar-condicionado no talo todo dia E daí, como eu tava trabalhando em São Paulo Todo dia estava um vale a refeição Eu podia ir em qualquer restaurante que vivesse lá Pra poder comer Daí eu falei assim Imagina, eu vou comer com comida brasileira Arroz e feijão todo dia, né? Com esse vale aqui, querido Eu vou conhecer outras culturas E entrei dentro de um restaurante coreano Não sabia de nada Sentei lá Me aprumei, né? Pra turma pensar que era rico Arrumei meu cabelo Tinha uma mulher brigando Mas quebrando pau com alguém lá Que eu não sabia o que ela tava falando Que ela tava quebrando pau em coreano também De repente veio a garçonete Falou assim pra mim Não ligue não Que a dona do restaurante Que o marido dela chifrou ela Com a dona do outro restaurante ali da esquina E eles tão brigando Mas não há de ser nada O que você vai querer, moço? Eu fiquei com a boca aberta Eu falei, será que na Coreia A pessoa traz a comida e traz a notícia? É justo? Daí eu falei pra moço assim Eu não entendo o cardápio, moço Que tava tudo escrito em coreano, gente do céu Que bão aí, que é gostoso Que geralmente a turma pede Eu me fazendo de finíssimo, né? Daí a garçonete falou assim pra mim Você gosta de comida apimentada? Eu falei assim Ah, gosto mais ou menos Ela falou, mas bem apimentada mesmo Aquela que tá pegando fogo Que não há quem coma? Eu falei, não Assim não, né moço? Ela falou, pois então Você não vai gostar da comida daqui Eu trabalho aqui Mas sinceramente Se eu posso, você saia daqui Eu ia comer no restaurante melhor Que não há quem coma comida deles Gente, eu fiquei perpétuo Com essa garçonete Falei, como que pode? Eu falei assim Eu não posso perder meu pai na refeição Pois não, moço Eu vou levantar daqui Vou pegar meu carro E vou pra outro lugar, então Nem carro eu tinha, fubá Eu não ia sair por baixo Da carne seca, né? Tá achando que eu vou ficar por baixo Só porque eu uso chinelo de dedo, querida? Mas nunca nesse Brasil Então eu fui comer outro lugar E agora, depois de tudo esse tempo Hoje que eu vou comer A tarde da comida coreana Que é o... Miojo sabor sal, pimenta Fogo e foguinho Quem já falou corda com isso aí Tá no grupo de risco, fubá Pronto, fubá já cozinhou Tá quente saindo fumaça Que nem a panela do Kiko Aquela que ele queimava a mão por debaixo Ai, jeito do céu Vou colocar aqui nessa tigela transparente Que é pra vocês poderem ver o que que tá acontecendo Deixa eu colocar aqui Pronto, ó Deixa eu colocar o paninho aqui Que deve tá quente Que nem aquele oráculo lá Que a mulher ia levar o pica-pau Pra pinchar dentro da boca do vulcão Vamos pôr primeiro, fubá Esse negócio é aqui, ó Isso aqui é a comida da Tenerys Targaryen Do Game of Thrones Ela comia junto com os dragão Deixa eu ver o que que tem aqui dentro Ai, que cheiro de fumo É um tipo de um matinho, fubá Será que esse mato arde? Ó, é um matinho junto com o Alphysk Não sei o que que é Tô colocando aqui, ó Já mostro pra vocês Deve ser o mato do quintal do capeta, né? Ó aqui, ó Tá vendo? Gente do céu Agora É pra colocar esse outro negócio aqui Isso aqui tem uma cara de pimenta muíta Deixa eu abrir também Eu não vou nem abrir com a boca Que eu tô comendo já queimar minha boca no começo Nossa senhora Ai Gente Só de abrir já queimou minha boca Meu Deus Eu não tô entendendo a risadinha da turma que tá assistindo Parece que eu escutei daqui Já guarada Bom, deixa eu pôr aqui Meu Deus do céu É a água da banheira do inferno Olha, é até vermelho, fubá do céu Parece que eu tô colocando sangue Ai, minha boca já tá queimando, eu acho E agora eu vou misturar Ai, que cheiro de pimenta, fubá Pimenta violenta ainda Gente do céu Eu tô com medo Eu não tô entendendo a risadinha da produção Já mandou tudo embora Vocês vão ver só Credo em que ninguém tem respeito mais nessa vida aqui Gente, eu tô morrendo de medo de comer esse negócio Dá uma mexida aqui, um assoprado pra dar uma esfriada Nossa Fubá do céu Até o ar que vem É a mesma coisa de spray de pimenta Capulice espirra e maloqueiro Isso aqui é bom pra quando vem visita, né? Você fala pra ela quantos dias você vai ficar Ela fala que vai ficar três dias e você já compra um fardo No primeiro dia a visita já agarra o rumo Bom, vou experimentar, fubá Eu sei que vocês estão querendo que eu experimente Senhor Jesus Ai, eu não tô com coragem Eu tô com medo Eu vou morrer Olha, ele pega, fubá Ai, meu Deus Seja que for Ai, eu tô com medo, fubá Vai pegar fogo na minha boca Agora vai, vou parar de enrolar vocês Sangue de Jesus tem poder Isso aqui, se eu jogar meia dúzia de ovo em cima desse macarrão Choca uma ninhada Ai, eu tô com medo Calma, calma Ai, calma Ai, vai ser agora, fubá Vai, agora vai, criei coragem Eu tô, eu tô feroz Ai, meu Deus Agora, deixa eu ver Tracarys Fubá do céu Se me der água Gente do céu Que coisa apimentada Nossa Ai, não sai Minha boca Ai, minha boca tá queimando Meu Deus Queimou minha vida Ai, fubá Tem que beber um pouco de leite Pra esse corte Nossa Gente Tem que tomar banho de leite, fubá Hum Olha Tá escorrendo o ranho do meu nariz Meu Deus Como que alguém come um negócio desse? Eu fiquei imaginando a banho aqui, gente do céu Ai, gente, ação A sorte que eu não trouxe Nossa Gente, tá Meu beijo Tá pegando fogo Ah, lavar a boca aqui Vai lavar a boca com detergente, fubá Fubando pneu em boca da cachorro louco Senhor Eu achei que era apimentado Mas eu achei que era tanto, fubá do céu Tá me ardendo tudo aqui Ai, beber refrigerante De ver se passa Que água do diantor e leite do diantor A sorte que eu não trouxe a mãe pra experimentar esse negócio aqui É ardido, é ardido, é ardido Eu acho que é mais ardido que que mornei pimenta Eu não vou ter coragem de comer mais, fubá Eu não tenho a ousadinha de tentar de novo Vocês acabaram comigo Se a sua inimiga tiver morroida Desça aqui pra você ver ela cantar ópera no vaso depois Meu Deus, que coisa apimentado Tá ardendo minha boca ainda? Gente, se um negócio desse cai numa ferida sua Você sai com o reino gritando que não vai cair fora no meio da rua Acabou o vídeo, né? Eu não tenho coragem de experimentar mais, fubá Tá queimando tudo aqui O meu benço tá em carne viva Parece que eu beijei um formigueiro Eu vou ter colocado a sacola bem fechada Porque se eu jogar ela fora o cachorro lembê vai ser só grito Eu vou achar que tá um dano no cachorro Mas ele tá comendo Catinha contou que uma vez Tava uma aberração de cabrita lá na porta da casa dela E as cabrita berravam Ela não sabia o que tava acontecendo As cabrita berrando, ela foi ver As cabrita tava comendo as pimentas do pé de pimenteira Só que ela não sabia Elas comiam, berravam, não sabia Comiam mais, berravam mais E teve que tocar as cabrita dela Pra elas falarem de comer Tudo berrando com dor na boca, fubá Eu tô quase berrando também Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá queimando muito a minha boca Eu vou ter que comer outra coisa aqui O que que sai pimenta na boca, Jesus? Acorde! Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo por seis Muito obrigado por quem mandou Mas não dá pra comer mais, infelizmente, né? Eu vou jogar no vaso Acho que deve ser ótimo pra desentupir vaso Desentupir pia Desce queimando melhor que soda Traga mais gente pro canal E deixa o like, fubá Aqui do lado tem dois vídeos existir, fubá Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Nem que você esteja com a boca pegando fogo Tchau, fubá Até o próximo vídeo